Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Os sintomas da gravidez não resumem-se somente à parte física do corpo. As mudanças morfológicas visíveis realmente são apenas um reflexo de todas as transformações que o corpo de uma grávida sofre desde a concepção do feto. Um estudo recente, com 20 voluntárias realizado na Universidade Holandesa de Leiden, publicado no periódico científico Nature Neuroscience, apontou que o cérebro das mulheres que estão gerando um bebê diminui consideravelmente. Ou seja, a massa cinzenta cerebral comprime-se durante a gestação. De fato, nesse período, as áreas do córtex frontal e temporal e a linha mediana sofrem um movimento de redução. No entanto, um cérebro menor pode ser mais especializado em determinadas funções e é exatamente isso que acontece com as gestantes. Estas regiões estão ligadas ao sentimento de empatia. Desse modo, estas modificações facilitariam a criação do vínculo entre mãe e filho. Outra alteração igualmente notada foram relativas às transmissões de impulsos nervosos que, sobretudo, cederam espaço para novas formulações mais eficientes e especializadas. As gestantes, contudo, podem também apresentar falhas de memória durante a gestação e, inclusive, logo após o parto. A justificativa para isso reside no fato de que tanto a gravidez quanto a maternidade são eventos de transformações profundas que acarretariam invariavelmente em consequências duradouras para o cérebro humano. Contudo, um estudo com animais, as ratas que tiveram filhos saíram-se melhor em testes simples de aprendizagem e de memorização quando comparadas àquelas que não tiveram. Portanto, os hormônios secretados durante a gestação, além de preparar o corpo para gerar uma vida, são capazes de proteger um dos órgãos mais importantes do corpo humano, o nosso incrível cérebro. E você, já tinha imaginado que gerar um filho modificava o cérebro da gestante? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!